Do Ceará para o paladar do mundo, esse é um dos mais tropicais e cearenses da categoria bebidas fermentadas. O espumante de caju, made in Ceará, a caioína, é um espumante de método tradicional, fabricada através de insumos oriundos prioritariamente da pequena agricultura cearense. Concepção de um apaixonado por valores e sabores regionais. A gente fez uma pesquisa com leveduras da Caatinga, então nós coletamos leveduras e fizemos alguns produtos com essas leveduras. Depois, no finalzinho, na apresentação do trabalho, no final do processo, eu fiz uma cerveja que era o objeto da pesquisa e acabei por fazer, não intencionalmente, uma cidra de caju que, quando as pessoas viram, acabou primeiro do que a cerveja que foi criada, o que era o objeto da pesquisa. Ou seja, um espumante de muito bom gosto e arretado. O único no mercado a partir do caju, de produção própria, inspirado na nossa ancestralidade indígena, que inclui a cajuína como um dos insumos. Vimos que o processo do método tradicional de produção de espumantes, como o champanhe, se usa lá a fruta macerada um pouquinho em determinado tempo e depois vai tirar esse suco. Então a gente pegou esse processo, compreendemos ele e usamos parte do processo criado pelo Rodolfo Teófilo, que é o da criação da cajuína. E o espumante é fabricado todo assim, nesse clima gostoso, de forma caseira. Aliás, tudo aqui pela casa está espalhado com produtos para fabricar esse espumante, que dá orgulho da gente dizer que é bem cearense, inclusive pelo gosto, viu? Bom, a gente já falou de tudo, explicou como é que é fabricado, agora só falta uma coisinha. Olá, vamos falar. Saúde! Agora eles já trabalham na expansão da ideia, que carrega a valorização do sabor regional. Bom gosto? Requinte? Caju Cultura? No Ceará tem disso sim. Música 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 Música